Desfile maluco Calvin Klein, passada de rainha de bateria, modelo abusada, parou, dancinha do Manuel, batedeira invertida, jogou, risada sem graça, nada a ver, e foi, marcação vertical, câmara giratória, close pra foto, parou, isso, subiu, e teile, jogou, e zaga, picada lateral, movimento confuso, e teile, picadinha, e zaga. Jogou, e teile, dança do combo, trocada de braço, picada lateral, e zaga, dança do Manuel, batedeira invertida, jogou, empinou o cu de lado, jogou pro lado, subiu, desceu, olhou pra cara do amigo, deu risada sem graça, jogou, e teile, e zaga, picou, e teile, deu risada sem graça, mais uma vez, olhou pro bote, olhou e disse que não, não quero, cala a boca agora, e teile, e vai, e sobe, e zaga, picadinha, e teile, puxe, e zaga, 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 acelerou, e zaga, 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 zaga,